Olá, tudo bem? Meu nome é Alain, sou jornalista e esse é o canal Ingrésse na Arte. No vídeo de hoje o assunto é fotografia e o projeto Maio Fotografia no Museu da Imagem e do Som 2017. Nesse projeto, oito exposições de fotos que datam de 1826 até 2017, essas últimas, claro, feitas pelos inseparáveis smartphones, estão encartadas nas paredes do Museu Paulistrano. E dentre as exposições por lá em cartaz, eu destaco duas delas. A primeira, Revista Câmera, a fotografia do século XIX e XX, reúne cerca de 220 imagens de Alan Porter, que foi editor por 15 anos da Revista Câmera. E para quem não sabe, a Revista Câmera foi e é uma referência quando o assunto é fotografia. Fundada em 1922, ela testemunhou o advento da cor e ajudou a foto a ser aceita como objeto de arte. Ela terminou em 1981, mas em 2013 voltou a ser editada. E dentre as fotos por lá expostas, eu destaco uma do Robert Frank, intitulada Marilyn Dead, e uma outra do Robert Mapplethorpe, na qual ele registra a Pat Smith, a roqueira Pat Smith, nua e de cóconas, e a foto é linda. E a outra exposição em destaque é Farida, um conto sírio, do fotógrafo brasileiro Maurício Lima. Farida faz referência ao nome da bebê da família Magid, da família Síria Magid, que nasceu na Suécia após 50 dias atravessando a Europa. A família Magid, para quem não sabe, era mais uma família refugiada em decoência da guerra lá na Síria. E graças a essas fotos, o Maurício Lima ganhou o prêmio Pulitzer com outros três profissionais, e o prêmio Pulitzer, para quem não sabe, é o principal prêmio do jornalismo norte-americano. São 33 imagens expostas na exposição Farida, um conto sírio, sendo que essas fotos, a maioria delas nunca foi publicadas. Sendo que também, para ganhar o prêmio Pulitzer, por exemplo, o Maurício Lima publicou boa parte desses dramas dos refugiados sírios na Europa, no jornal New York Times. E questionado pelo coletivo Jornalistas Livres, sobre qual era o objetivo dele com essas fotos, ele falou o seguinte, abre aspas, Eu queria mostrar a capacidade de perseverança dessa família e de todos os refugiados que, de uma forma ou de outra, deixaram seus países em busca de uma vida decente e digna que lhe foi tirada. Maurício Lima começou a carreira fazendo fotos de esportes, no jornal aqui do Brasil, né? E depois ele foi trabalhar na agência France Express, e desde então ele se especializou em cobrir conflitos e guerras. Já esteve, por exemplo, no Afeganistão, na Ucrânia e também no Líbano. E em 2013, ele, com outros fotógrafos brasileiros, criou o projeto intitulado Fotoprotesto SP, que registrava ali, por exemplo, as manifestações de junho de 2013. Naquele ano, eles quiseram expor essas fotos num espaço público aqui de São Paulo. No caso, eles escolheram o muro do cemitério do Araçá, que fica na Avenida Doutor Arnaldo, uma importante avenida que dá acesso à Avenida Paulista. chegaram a colocar as fotos ali, mas um dia depois, essas fotos amanheceram rasgadas e pichadas, com mensagens do tipo Fora Comuna e o White Block. Em entrevista à Folha de São Paulo, ele falou que o próximo projeto dele é mostrar como estão a vida desses refugiados na Europa, após essa travessia toda. Bacana, né? Bom, eu fico por aqui. Na próxima sexta-feira, eu vou fazer um vídeo sobre o cantor Silva, que está em turnê cantando as músicas da Marisa Monte. E é aquela coisa, se você gostou, compartilha essa ideia, ingresse na arte, inscreva-se no canal e não se esqueça de ver o Maio Fotografia no Miss, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau!